...decolagem já de um outro ponto, né? O Caio procurando um outro local para decolagem devido às condições do vento. O Nilton Caio Xemim também, bem à nossa esquerda, se você da arquibancada vai observar, aquele balão azul na parte superior e laranja é o Caio Xemim de Curitiba. Ele também, vejam só na onde que eles estão decolando. E o balão, em forma de coração, ele tomou altitude, ele aqueceu o ar do balão, subiu.